E aí 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 E quando ela for site 1, o site vai pedir para que ela entre com a conta, com a conta vinda, né? Então, isso não é mais possível você compartilhar diretamente com a gente. Então, é bom, porque se a pessoa não tem um vídeo, ou ela até tem um vídeo, né? Então, isso é mais fácil. Então, é bom, porque se você está no meio da pessoa, é o outro 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 meio da pessoa. Então, é o outro meio da pessoa, pode colocar vários vídeos. E aqui você, do lado, você vê o que ela pode fazer com isso. Ela pode editar, ela pode apenas visualizar o arquivo, ela pode comentar. Se você colocar pode visualizar, ela só vai visualizar um arquivo de comentário e editar. Se você colocar pode comentar, ela vai conseguir ver o arquivo e fazer comentário. Se você colocar pode visualizar, ela vai conseguir ver o arquivo e fazer comentário aqui. Se você colocar aqui pode visualizar. Então, ela só vai ter... Ela pode ver o arquivo e baixar. Ela vai poder acionar outro arquivo, ela vai poder recopatilhar esse arquivo. Então, você tem que pensar... Você pode adicionar... Você pode... Só você poderia compartilhar o arquivo. Mas, no caso, você só pode visualizar. Então, você pode compartilhar um arquivo e falar para fazer o arquivo e pode colocar o arquivo. Então, você pode compartilhar e salvar. Pronto, é isso. Quando você clica, compartilhar e salvar... Você pode compartilhar. Eu vou compartilhar... Eu vou compartilhar... Eu vou compartilhar... Obrigado. 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 E se você utiliza o nome do vídeo, adicionar esse meio, que é o nosso vídeo, e tomar cuidado quando você fazer o compartilhamento, para saber exatamente qual é a permissão que você vai fazer o arquivo. E se ela tiver a permissão de usar o arquivo, se ela vai ter permissão também para adicionar o seu arquivo, então você vai ser considerado quando você está compartilhando o arquivo. E quando você receber um link do compartilhamento, uma pasta, um arquivo, é bom você mover essa pasta, esse arquivo, e você diz que o Google Drive, para você ter um acesso mais fácil a essa pasta. E era isso, esse aqui foi o primeiro vídeo do vídeo, então eu vou fazer alguma coisa no computador, espero que não tenha cuidado com isso.